Desse jeito eu digo Tô ficando pra falar aqui Com vocês Doutor do Pichote Se o seu coração está só abandonado Sua mente está confusa Só faz pensar no amor do passado Tome uma atitude Faça a sua vida melhorar O amor é uma semente Basta com carinho semear E a encontrará Sua cara metade de rendimento intenso É o fim do temporal Daqui pra frente pra mar é bom tempo Brilhará a paixão Forte como o sol do amanhecer E as nuvens de solidão Se vão com os ventos de esquecer Se der valor Ninguém merece sofrer por alguém Ame a si mesmo E ser amado por ela também Tenha fé pro justo E aí rapazes Por isso e forçar de vontade Nas asas do amor Será o início da viagem Tamo chegando no quadro Vou falar de amor Então se der valor Ninguém merece sofrer por alguém Ame a si mesmo Ame a si mesmo E ser amado por ela também Tenha fé pro justo Com pureza e força de vontade Nas asas do amor Será o início da viagem Se der valor Então se der valor Então se der valor Então se der valor Ninguém merece sofrer por alguém Ame a si mesmo Amar a si mesmo E ser amado por ela também Tenha fé pro justo Com pureza e força de vontade Nas asas do amor Será o início da viagem Se der valor 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 Mr. Capra Tudo meu parceiro